Oi, eu sou a Eneida. Esse é o canal Eneida Pintura Fácil. Hoje nós vamos dar continuidade ao fechamento da segunda pintura que nós fizemos com os acabamentos, que é essa pintura aqui, ó, que são as maçãs com folhas e flores. E antes de a gente começar essa finalização, eu quero lembrar vocês o seguinte, o risco dessa pintura tá no meu grupo fechado no Facebook, o link tá aqui na descrição, clica, entra, nesse grupo, além de ter acesso ao risco, vocês vão, nós vamos poder conversar diretamente, eu vou tirar dúvidas, podem haver sugestões das próximas pinturas que vão ser feitas aqui, então vai ser uma troca, vai ser uma partilha muito legal, que eu tô ansiosa pra que nós comecemos. Eu vou, então, dar início agora aos acabamentos dessa pintura. A sequência agora aqui, a gente vai fazer a finalização dos acabamentos da nossa pintura, da nossa segunda pintura de maçãs e florzinha. E como que a gente vai começar essa fase? Vamos começar, primeiro, fazendo uma profundidade e uma luz nas nossas folhas. Então, aqui, ó, essa folha que tá por baixo dessa, eu vou usar uma cor que se chama verde pântano, vou fazer um circulado bem aqui na base e vou trazer um pouquinho pro centro, bem pouquinho, porque esse verde, ele é bem escuro mesmo. Ele vai dar essa profundidade. A mesma coisa eu vou fazer ver aqui, ó, que essa folha tá por baixo dessa. Então, eu coloco a profundidade aqui, trago ela pro centro, não totalmente pro centro, né? Trago um pouquinho, pouca tinta, mesclei, tá? Mesclei, tá? Aqui, eu vou colocar só um toquezinho, bem pouquinho, também, bem pouquinho, dei a profundidade, pronto. Na maçã, na maçã eu vou usar outros tons, eu vou usar o púrpura e o vinho. O púrpura eu vou colocar bem aqui na base, ó, vou colocar bem aqui na base, vou trazer ele um pouco pro centro. Incerto, não é circulando toda a volta. Eu vou pegar um ponto só e vou aplicar mais. O púrpura, olha aqui, aqui na lateral, eu peguei um ponto e acentuei mais o púrpura. Mesma coisa eu vou fazer do lado de cá. Eu escolho um ponto, acentuei, e escureço mais. Aqui, ó, embaixo da folha. Acentuei, olha, a profundidade da folha que tá por cima, tá vendo? Ó, aprofundei aqui. E agora aqui, ó, essa maçã tá por cima dessa, Então, eu faço a profundidade aqui, ó. E vou levando, acentuei a profundidade. Na sequência, eu pego o vinho, e vou fazer o mesmo com um detalhe. O vinho eu vou usar bem menos que o púrpura. Por quê? Porque o vinho, ele é bem mais escuro. A tinta cor vinho, ela é bem mais escura que a cor púrpura. E o que que acontece na natureza quando uma fruta começa a escurecer? Ela começa a parecer que tá estragando. Então, se eu colocar muito vinho aqui, eu vou ter essa mesma impressão, que a fruta tá ficando, tá tão apetitosa, né? Como a gente gosta. Terminei. Vou pegar agora o meu pincel filete ou 00. Esse daqui não é o filete, esse daqui é o 0. Esse é o número 2, na realidade. Esse meu aqui é o número 2. E vou pegar o sépia pra fazer essa curvinha aqui, ó. Aonde vai sair o cabinho. Tá? Fiz a curvinha aqui, aonde sai o cabinho. Do lado de cá, eu vou fazer uma do lado de cá. Eu vou fazer um leve tracinho, que seria aquele fundo da maçã, bem de levinho. Pra parecer que a maçã tá virada, ela realmente, de fato, está virada por cima da outra. E eu vou usar esse sépia aqui também pra fazer uma separação nas pétalas da minha florzinha. Olha, eu vou pegar ele, vou colocar aqui na bandejinha, molho o pincel, diluo bem, vou botar mais um pouquinho de tinta, misturo, diluo bem, faço um teste, ó, peguei, faço um risquinho na minha tampinha pra ver se o risquinho tá saindo bem fininho, e aí eu vou aqui, ó, e eu faço bem irregular aquele contorno inicial da minha florzinha. Tá vendo? Faço assim de uma maneira bem irregular e bem leve, com a mão bem leve. Eu tô fazendo uma flor com uma proposta diferente. Vou aqui, ó, do outro lado, da mesma maneira, olha, a mão bem leve. Como que eu deixo a mão leve, Eneida? Vamos lembrar da pena? Vamos lembrar como é que a gente passa? Como que a gente, qual a força que a gente coloca na mão, como que é passar uma pena suave no braço? A gente sabe como é que faz? Da mesma maneira, segura aqui o nosso pincel. Pensa que eu quero tocar ele no tecido, mas eu quase que não quero que o tecido sinta ele de tão levinho que eu vou passar. Vou passar ele muito de levinho pro tecido quase não sentir que eu passei ele. ó, fiz, ó, o contorno das florzinhas. Agora, eu volto aqui com o pincel que eu tava usando o número 8. Vou no branco, vou pegar minha tinta branca, bem pouquinha, olha, bem pouquinha. Vou dar uma clareadinha aqui, bem de levinha na folha. Essa parte aqui, ó, de cima. É um toquinho de branco, olha, bem pouquinho. Ai, Eneida, mas tem que ser bem pouquinho? Sim, porque o branco, ele pode ir sendo dosado. se você colocar demais, fica difícil de disfarçar e de tirar ele. Agora, se você vai colocando pouquinho, você consegue ir atenuando e amenizando ele. Entendeu? Aqui, ó, mesma coisa. Foi fiz uma luz nas folhas com um pouquinho, um toquezinho de branco. Não precisa ser muito. Tá vendo? pano. E agora, eu vou voltar no meu verde pântano. Vou com o meu pincel número dois, vou pegar ele, vou dar um traço aqui, olha, um traço bem leve e regular nas folhas e vou fazer aquela nervurinha da folha. Eu não preciso fazer muitas nervuras, olha, eu vou com as nervuras assim, bem aleatórias, aqui também e tá finalizado a nossa pintura. Vocês gostaram? Olha só como que ficou lindo. Eu vou mudar a câmera de lugar pra mostrar pra vocês só um pouquinho. Espero que vocês tenham gostado, lembrando que o risco tá no grupo fechado do Facebook, tô aguardando a presença de vocês lá, vai ser uma troca muito legal nesse período, vamos aprender que realmente pintar é fácil. Espero que vocês tenham gostado, curte, se inscreve no canal, chama as amigas, aquelas que amam pintura, acham que não dá certo, que não conseguem, avisa que pode sim, que é possível porque é fácil, Enedo falou que é fácil. Espero que vocês tenham gostado, mais uma vez a nossa pintura, então até o próximo, até o próximo vídeo, tchau!